Em Nazaré, por exemplo, em Israel, tem aquele bafo de incenso saindo lá de dentro, ele já sai assim, meu Deus, nome de Jesus, aquele bando de crentes assim por essa coisa, poluindo isso aqui, e eu só fico olhando. Mas vocês são muito doidos mesmo, né rapaz? Doido sou eu que resolvi ficar aqui desde 18 anos de idade. Às vezes eu acho que eu sou maluquinho. É, cara. Cara, humanamente falando, eu tinha bilhões de coisas melhores a fazer com a minha existência. Mas eu decidi, desde 18 anos, eu fiquei tomado por essa maluquice. De ficar aqui, me repetindo, me repetindo, me repetindo, implorando, dizendo, gente, por favor, andar com Jesus é outra coisa, a cabeça da gente não fica assim, e o coração da gente não fica assim, o evangelho não é assim, o evangelho não faz isso com a gente. Se fez, então não é o evangelho. Se realizou isso, então não é Cristo, Jesus. Porque Jesus não realiza esse fruto na vida de ninguém. O fruto dele é vida, é bom. Se você era inteligente, você fica mais. Se você tinha alguma sabedoria, você fica mais sábio. Se você era prudente, você se torna mais prudente. Se já havia algum amor em você, você se internura muito mais. Se você já amava a justiça, você ama muito mais. E se você não amava nada disso, você passa a ser estranhamente um convertido a aquilo que antes você amava pensando que odiava, porque achava melhor pensar que odiava, porque já era seduzido pelas coisas que hoje possuíram você, mas que naquele tempo você as temia, porque sabia que se as provasse, delas jamais retrocederia. Por favor, Jesus, eu te imploro que alguns entendam que o evangelho não pode produzir na mente humana nenhuma atrofia. que tu não vieste para que pensássemos menos, sentíssemos menos, discerníssemos menos, percebêssemos menos, nem tampouco para que nos tornássemos teleguiados de loucos e inescrupulosos. Por favor, que o evangelho nos liberte hoje para sermos obedientes a palavras simples e a não nos deixarmos enganar por um homem rogo. Em nome de Jesus. Amém.